O Ministério da Justiça lança daqui a pouco cartilhas para a prevenção ao uso de drogas. As publicações vão ser distribuídas em 15 mil escolas públicas. Vamos voltar ao vivo ao Ministério. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Ana. Malu, para receber essa cartilha, os professores das escolas contempladas precisam fazer um curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. Esse curso é oferecido gratuitamente pela Universidade de Brasília e é à distância. Ao meu lado, a secretária substituta da Senad, Carla Dal Bosco, nos dá mais detalhes. Bom, secretária, essa iniciativa é para estimular que mais professores coloquem em sala de aula esse tema? Isso. Na verdade, a Universidade de Brasília é executora do curso, mas quem promove essa capacitação desde 2004 é a Senad, em parceria com o Ministério da Educação. Justamente porque a gente entende que nós precisamos ter uma rede bem formada em todos os âmbitos. E o âmbito escolar, ele é em especial importante para essas ações preventivas. Por isso que a gente procura, então, capacitar os educadores para que eles se sintam aptos para realizar ações coletivas, em consonância com a política nacional sobre drogas, articuladas com a rede da escola, para realmente poder ter uma prevenção que efetivamente ocorra no contexto escolar e não só a prevenção também. Porque a gente sabe que muitas dessas escolas já enfrentam algumas situações de risco e por isso que é importante que o educador esteja sensibilizado para esse tema, com essa articulação com outros serviços da rede de saúde e assistência social, para fazer um encaminhamento adequado quando necessário também. E além dessas cartilhas, vocês lançam hoje vídeos também educativos sobre drogas? Isso. Na verdade, hoje nós estamos lançando o material em parceria com Maurício de Souza Produções, onde é a turma da Mônica e a turma da Tina na prevenção do uso de drogas, voltadas, então, para adolescentes e adultos jovens. E o foco do projeto, nesse primeiro momento, será a distribuição nas escolas que estiverem participando dessa capacitação, que é uma capacitação à distância para 70 mil educadores e que ocorrerá agora no segundo semestre. Na próxima semana, acho que nós vamos lançar já as inscrições, então, é bom que todo mundo possa ficar atento. E essa premiação envolve pessoas do Brasil inteiro? Isso. Na verdade, outra ação que a gente sempre tem na Semana Nacional sobre Drogas é a premiação dos concursos que a Senad promove sobre o tema da prevenção. Esse ano, o tema é a prevenção como compromisso de todos nós e a ideia é premiar, então, crianças, jovens, pessoas da comunidade que trabalham diretamente com o tema. Então, nós temos concurso de cartazes, de vídeos, fotografias, jingles, monografias, sobre esse tema da prevenção com a ideia de estimular, nesses diversos contextos, também, essa reflexão sobre a prevenção. Obrigada pela entrevista. Bom, então, a cerimônia começa daqui a pouco. E quem também quiser outras informações e orientações sobre a prevenção ao uso de drogas, pode ligar gratuitamente no número Viva Voz, da Senad, Ministério da Justiça, 132. Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento das cartilhas de prevenção ao uso de drogas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí